A Prefeitura de Guararapes iniciou uma série de ações de combate à leishmaniose. O reforço aos cuidados está ligado à confirmação do primeiro caso este ano da doença em humanos na cidade. Em Guararapes, o dia foi de intensificação das ações de combate à leishmaniose, doença detectada na cidade em um morador de 66 anos de idade que permanece em tratamento. Em 2011, foi a última vez que um humano foi infectado em Guararapes. Nós já entramos hoje com os trabalhos que é o bloqueio. Nesse bloqueio nós vamos fazer três atividades, uma delas é o manejo ambiental, a outra é o inquérito canino e após isso a gente vai entrar com a borrifação. O manejo ambiental, os agentes vão e orientam o morador, está fazendo a poda direcionada, a resta de folhas, de frutos, está recolhendo, todo qualquer material em decomposição para ele estar retirando. E isso é o manejo ambiental. Em inquérito canino, os nossos agentes vão, recolhem o sangue do cachorro, se estiver contaminado, a gente retira esse cachorro doente da sociedade. O momento é de redobrar os cuidados. A leishmaniose é causada por um parasita que é transmitido pelo mosquito palha. A atenção com os cães se deve pelo fato de eles serem hospedeiros da doença. É muito importante, se o morador, ficar atento aos sintomas da leishmaniose. No caso seria queda de pelo, ferida na nariz, ferida pelo corpo, emagrecimento, falta de apetite, ou o apetite e o animal não engorda. A ferida às vezes cura, às vezes volta. Então seria interessante a pessoa ligar na vigilância, pedir a coleta, para ser feita a coleta de sangue, ou ligar para o veterinário particular dela mesmo e fazer o exame de sangue para ver se tem a leishmaniose ou não. Em humanos, os sintomas são febre prolongada, emagrecimento, crescimento do baço, fraqueza e até sangramentos nos casos mais graves. Nas residências, a colaboração dos moradores é fundamental. Diferente do mosquito da dengue, o transmissor da leishmaniose não precisa de água parada para se procriar. A gente tem encontrado muito esterco no quintal, fruta podre, e agora como é tempo de chuvarada, nós tivemos muita chuva, as frutas, as folhas que caem na terra, elas apodrecem e servem de alimento para o mosquito da leishmaniose. Então a gente orienta o pessoal a não deixar tudo o que for resto de alimento sobre a terra, porque senão o mosquito vai estar parando para se alimentar, fazendo a morada ali, né? E automaticamente vai estar picando o pessoal da casa. Em nota, a assessoria de imprensa da Santa Casa de Aracatuba informou que o paciente segue internado em tratamento específico. O quadro clínico dele é estável. O quadro clínico dele é estável.